E nós fomos às ruas perguntar ao povo como se diz. A conversar ou eu estou conversando? Estou a conversar. Estou conversando. Estou conversando. Estou conversando. Tanto faz. Em Lisboa como é que é? Não, em Lisboa eu estou a conversar. Estou a conversar. Estou a andar, estou a comer, enfim, aplica-se o verbo. O infinitivo. O infinitivo. Agora no Baixo Alentejo e no Algarve. No sul de Portugal? No sul de Portugal. Ninguém. Toda a gente diz estou caminhando, estou conversando. Onde vai? Estou indo, estou conversando, estou caminhando. Sempre. É o gerúndio que se aplica sempre no Baixo Alentejo e no Algarve. Ou seja, bobagem dizer que está certo um, está errado o outro. Ou que em Portugal só se usa o infinitivo. Porque em algumas regiões, como acaba de dizer a Eugênia, se usa também o gerúndio. E mesmo no Brasil se usa o infinitivo. E aí